Salve, salve! O Domingo Xandites aqui com o meu copiloto aqui, o Diego Diel, do canal Refil, que eu vou botar o link aí embaixo também, ele tá aqui me ajudando. Na verdade ele é meu concunhado, mas ele veio aqui me ajudar também. E a gente tá aqui preparando as paradas pro evento que vai começar logo, logo, né? Então, solta a abertura! Salve, salve, galera! Aqui essa vida de artista independente, 6 horas da manhã, o sol ainda nem nasceu, olha lá o sol escondido lá atrás. A gente tá aqui esperando o ônibus pra ir pra Fantascom, e esse aqui é o primeiro vídeo que a gente vai fazer do registro aí do evento. Então é isso, a gente se vê lá no evento. Vamos filmando aí o caminho, vamos ver no que que dá. Agora a gente tá aqui no primeiro pit stop, no nosso café da manhã, patrocinado por Tim Hortons. Patrocina aí, Tim Hortons, a gente! Marga nóis! E a gente tá aqui preparando pra pegar o metrô agora, pra seguir lá pro evento. Vamos nessa! Então, vamos pro segundo pit stop. E tamo aqui eu, o Diego, de novo, na saída do metrô, saindo na cremazia. E vocês que não conhecem o metrô de Montreal, olha lá o metrô lá atrás. E aí agora a gente vai caminhar pra reta final agora, agora só lá no evento. Beleza? A gente se vê lá. Fala galera, acabei de montar aqui o meu stand, modesto, comparado com a galera aqui. Tem uma galera que tem uns stand maneiros, mas o meu é bem simplinho, pra vocês verem aqui. Vocês estão vendo aí meu stand. Eu montei aqui as paradinhas com os desenhos, com as artes. Ali tá o meu banner ali atrás, improvisado. E a galera mutando os esquemas aqui, ó. Aí a gente tá aí, meu ajudante tá ali, ajudando o povo da galera ali. Porque eu sou um cara gentil, empréstimo meu ajudante pra... Pra galera ajudar. E é isso, vamos ver no que vai dar isso aqui, cara. Salve aí galera. Tá alto aí o áudio, tá tocando uma música com o canal Tone aqui. Tô aqui no evento, passou metade do dia já, quer dizer, acho que mais da metade. São mais de uma hora agora. Quase uma hora. E tá ainda bem até, eu acho. Eu... Eu vendi uma comissão, comission. Vendi algumas revistas, vendi um sketch. É... Pra primeira vez, né? Conheci mó galera, velho. Os autos networking aqui. E eu tenho uma visão extremamente privilegiada aqui, ó. Vai rolar um... Vai rolar um... O concurso aí, né? De fantasia. E aí eu vou assistir aqui de camarote. Beleza? Vamos vendo aí, vamos vendo aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Na saída aqui, 4 horas da tarde, passamos o dia inteiro. Eu não tive tempo de filmar muito lá dentro. Porque... Porque, cara... A gente fica lá, né? A galera vem falar com a gente, a gente fica fazendo social, né? Aqui é o meu fiel escudeiro. Tem um pendurucalho ali, mas ele não quer aparecer, não. E... E, bicho, eu vou depois fazer um outro vídeo falando das impressões gerais. Mas eu fiquei muito feliz, cara. Foi... Foi um evento que eu fiz muito contato. Conheci muita gente... Gente fina, artistas. É... Conheci... Conheci alguns... Quer dizer... Até tive o prazer de fazer... É, networking. Com certeza foi muito forte. E... E teve o lado bom também de conhecer gente. Conhecer possíveis fãs, na verdade, né? Eu conheci... Foi um dia de primeiras vezes. Isso. Foi, cara, literalmente. Exatamente o que ele falou. Foi um dia de primeiras vezes. Porque... Porque eu... Eu tive um... Eu vendi uma comissão, na verdade. O moleque viu minha arte. O moleque tripou com a arte. Falou, porra... Faz uma comissão. Faz um desenho do meu personagem. Eu falei, porra... Faça aí. Fiz lá. Pagou um quinzão pra mim. Aí eu falei, vou fazer. E o cara, meu irmão... Tripou completamente, cara. Tripou completamente com o desenho que eu fiz pra ele, cara. Foi muito emocionante, assim... Ver nos olhos do cara, assim. O cara tinha ficado feliz pra caralho com o desenho que eu fiz pra ele, sabe? Tipo, é. Então, tipo... E fora, eu vendo, né? Vendi as revistas. Muita gente aparecendo, ficar impressionado. Distribui muito cartão. Então é isso, cara. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as requisições que eu acabei comprando algumas coisas aqui. E também falando das impressões finais, né? Mas é isso, galera. Obrigado aí por tudo. Old Mansion Jits... Out! Out!